São mais de 300 anos de história, esse é outro assunto, em risco. Vou te falar por quê. Tudo sendo danificado, são documentos, registros, da época do império até. O prédio que abriga, o arquivo histórico da capital, desde o século XVIII enfrenta problemas de climatização. A gestão passada do poder público, desligaram lá porque deu problema e até hoje, ó, ninguém sabe, ninguém viu. Se nada for feito a longo prazo, boa parte da história da nossa capital pode ser perdida. Olha isso. Muita gente nem sabe, mas neste prédio que não escapou da ação de Pichadores, está boa parte da história de Florianópolis. Aqui estão guardados e preservados 4 milhões de documentos oficiais da Prefeitura e da Câmara da Capital. Nós encontramos aqui documentos desde o século XVIII até a atualidade. Há uma variedade de documentos, todos eles de natureza administrativa. Este é o registro mais antigo deles, data de 1715. São providências, resoluções e ordens do rei de Portugal. O acervo conta também com duas mil fitas de vídeo e outras 1.500 cassete. Para conservar os documentos, a recomendação técnica é que a temperatura fique na média em 21 graus e a umidade do ar em 55%. O problema é que o sistema de climatização estragou e a gestão anterior nunca providenciou o conserto. Segundo o historiador, neste momento o risco de se perder um documento e abrir uma lacuna na história de Florianópolis é baixo, mas existe a longo prazo. O que a gente precisa é de ações pontuais em que a gente consiga corrigir as deficiências que nos foram herdadas, que ficaram da administração anterior, que infelizmente a gente não teve controle sobre. A Fundação Franklin Cascais responde pelo Arquivo Histórico de Florianópolis e tenta encontrar uma solução para o problema. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria e da Fundação, já está providenciando a climatização para que não haja comprometimento do acervo. O prédio, que fica na esquina da rua Tiradentes com a Praça 15, não pertence ao município. O prédio onde está o Arquivo Histórico de Florianópolis pertence ao Banco do Brasil e foi cedido ao município na época da administração da prefeita Angela Amin. Agora, o Banco do Brasil pediu imóvel de volta. A Prefeitura de Florianópolis tenta renovar a seção de comodato para que o Arquivo Histórico permaneça nesse local. A gente está pensando, dentro desse novo projeto, uma estrutura mais bem equipada para que possa atender todas as necessidades do município, tanto em relação à documentação como à pesquisa. Para esta professora de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o arquivo é um celeiro da história da capital. Nele estão documentos únicos e raros. Devemos preservar e conservar esses documentos para gerações futuras e presentes, para pesquisas científicas, para pesquisa da história, para preservação da memória catarinense. Enquanto o problema da climatização não é resolvido, os funcionários do Arquivo Histórico seguem o trabalho para não deixar nada se perder. Uma força-tarefa está sendo feita para recolher das secretarias, autarquias e fundações todos os documentos que já podem ser inseridos no Arquivo Histórico e garantir que todos possam ter acesso à informação e à memória de Florianópolis. Nessa hora, tem que existir parceria entre todas as esferas. Pede um auxílio para o governo do Estado, então. Não está tendo condições? Não dá para arrumar a climatização que é fundamental para evitar bactérias e fungos? Segue adiante. Não é problema de hoje. Está em plena Praça XV, desde 1994, lá atrás. Não é verdade? Então, que se façam o transporte, os transportes de todo esse material para um local mais seguro. O prédio não pertence nem ao município. Ainda tem mais esse problema para ser resolvido, o que está em jogo é a memória da nossa cidade. Tem decreto de 300 anos, leis lá da época do Império. É a nossa história que tem que ser preservada. Não é qualquer papel, não. Sem contar que tem funcionário lá que vai se aposentar esse ano. E aí, quem vai preencher a vaga? Porque a garotada que está entrando não tem a experiência que esse profissional tem. Tem que pensar nisso também.